Escolhinha do Prof Escolhinha do Prof Os Elvados Escolhinha do Prof Os Elvados Escolhinha do Prof Os Elvados Comentário na favela só tá dando esse assunto Comentário na favela só tá dando esse assunto Final de semana a Alvinha pro loucura Escolhinha do Prof Reprovado, reprovado Todos reprovados Vamos continuar Escolhinha do Prof Os Elvados Os Elvados Não quer mais outro povo Não quer mais outro povo O louco rodando a casa e cai de porca do pau Vem, mulher, hoje tu se arrebanha Vem, mulher, hoje tu se arrebanha Cai de porca do pau 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 Anda, vai, ela espia Gente, 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 não ela brota na pente Soltando amigo e faixa preto Gente, gente, não ela brota na pente Soltando amigo e faixa preto Vem, ela puta, eu sei o que Vem, ela puta, eu sei que o que tem Elas quer quem trata bem Mas maltrata elas na cama Os que tem a mão pesada são o que ela mais ama Costadinha, enforcadinha, mordida e tapa nessa rapa No isto ela mete marra, em cima de mim ela se acaba Tô ficando violento Tô ficando violento Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Me pega, me pega, me pega, me pega, me pega de quatro Me soca bolado Me soca bolado Puxa o meu cabelo Meu jogado caro Me pega, me pega de quatro Me soca bolado Puxa o meu cabelo Meu jogado caro Elas quer quem trata bem Mas maltrata elas na cama Os que tem a mão pesada são o que ela mais ama Costadinha, enforcadinha, mordida e tapa Nessa raba No isto ela mete marra, em cima de mim ela se acaba Tô ficando violento Tô ficando violento Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Tô ficando violento Tô ficando violento Tira o olho do meu bote El Ame, sucesso, não sonhou, tá? Tô ficando violento Uma hora de porrada seca sem tirar de dentro Me pega, me pega, me pega, me pega, me pega de quatro Me soca bolado, puxa o meu cabelo, meu jogador caro Me pega de quatro, me soca bolado, puxa o meu cabelo, meu jogador caro Quem tá de frente é o Irmão Rodrigo, tem que despertar Me foca, me foca, me foca que eu gosto Me foca, me foca, me foca que eu gosto Me foca, me foca, me foca que eu gosto É os menino do urso, 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 urso E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz E o urso te pega feroz, e o urso te pega feroz É só piroca, é só piroca, checa com vontade Eu, urso, te pega feioce Eu, urso, te pega feroz Eu, urso, te pega feioce Eu, urso, te pega feroz Eu, urso, te pega feioce Caralho, soltado do fone Que isso? Esculachou mais uma vez Escolinha da pina, beijou na sato Com bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau Da pina, beijou na sato E o trovato limado Me 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 deu duas horas Elas vêm pra fazendinha Já querendo putaria Catropa do professor Catropa do professor Catropa do professor Catropa do professor Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate, da tropa do professor Tu tá na treta de abate, da tropa do professor Tanto, sento, sento No pau de vã No pau de vã No pau de vã Na colinha da tropa Vai pra colinha da tropa A colinha da tropa Enxão na sato Com bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau Tenta, tchau, tchau, matina Caralho, soltado do fone Esculachou mais uma vez Gente, 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 ela brota na pele, só quer os amigos faixa preta Filha da puta, eu sei que tu quer, filha da puta, eu sei que tu deseja Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na pele Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na bruce Fica de quatro e toma, fica de quatro e toma na bruce Você quer a pegada do urso, ou tu quer a picadura do abril Desca, desca, mão no joelho tremendo, mostrando roupinha da bunda, rapinha da bruce Desca, mão no joelho tremendo, mostrando roupinha da bunda, rapinha da bunda Oe colega, tira o januco Oe lê nesse caso é sua mãe Gentezão, ela brota na pé E só quer os amigos faixa preta Filha da puta, eu sei que tu quer Filha da puta, eu sei que tu deseja Você quer a pegada do urso? Ou tu quer a picadura do apíris? Vem quase que é a pegada do urso Vem quase que é a pegadura do apíris Vem quase que é a pegadura do apíris Ou tu quer a picadura do apíris? Fica de quatro e toma 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 Você quer a pegada do urso? Ou tu quer a picadura do apíris? Desca, desca a mão no joelho tremendo Mostrando roupinha da bunda repinhada Desca a mão no joelho tremendo Mostrando roupinha da bunda repinhada Da bunda de pipa de pata tu bota lá dentro Pica de pata tu bota lá dentro Pera o que bota, empurra na chota Mostra pra mim que tá brago na foda Pera o que bota, empurra na chota Mostra pra mim que tá brago na foda Pera o que bota, empurra na chota Pica de pata tu bota lá dentro Pera o que bota, empurra na chota Seu pato Tranculidade morador É tropa do gordão Abre espaço pro trem bala Gordão do trem bala Só tacando as bravas Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo